Um homem foi preso, suspeito de matar o próprio pai em João Pessoa. O crime foi registrado no mês passado, em uma granja no Valentina. A polícia afirma que o crime foi motivado por dinheiro. A chegada de Paulo Rodrigo Ribeiro Teixeira de Carvalho causou um multo na central de polícia em João Pessoa. Revoltados, familiares tentaram agredi-lo. Segundo eles, as desconfianças de que o próprio filho adotivo seria o responsável pela morte surgiram já no velório. Comportamento frio. Você sabe o que é comportamento frio? Quem olha o caixão e fica só assim? O empresário e auditor fiscal Germano Teixeira de Carvalho foi assassinado no dia 7 de julho deste ano na granja dele. Paulo Rodrigo, suspeito de ser o autor do crime, era filho adotivo. Fato desconhecido até por parte da família. Eu não sabia que ele era adotado. Eu vim saber após o crime com o meu pai. Sempre foi... A criação era igual, pra mim como pra ele. Nunca meu pai deixou transparecer. Nunca. E eu nunca desconfiei. Além de Paulo Rodrigo, outros dois homens foram presos na operação da polícia civil. Os três estão extremamente envolvidos, já que o Diego seria inicialmente o executor do crime. E o irmão Carlos era o intermediário. E o metor do crime era o Rodrigo. Então tá bem delineada a organização do crime. Ainda de acordo com a polícia, Paulo Rodrigo teria oferecido 4 mil reais pela morte do pai. Mas segundo um dos presos, que assumiu ter sido contratado para cometer o crime, o filho estava presente. E é ele mesmo quem atirou. Quem disparou contra ele? O filho. Então você disse que não foi você? Eu só entrei junto, eu e ele. Só não mandei o véio e não reagiu o véio, que estava lá, bebo. E tinha outro bebo na casa dele. Um vasto material foi apreendido com suspeitos. Entre as cinco armas localizadas, esta possivelmente foi a utilizada no crime. A ação da polícia foi batizada de Operação Édipo, em alusão ao personagem da mitologia grega que matou o próprio pai. Toda a motivação desse crime gira em torno das finanças. A polícia acredita que mais pessoas tenha envolvimento nesse crime. E por isso, as investigações continuam. Um dos suspeitos chegou a contar à polícia que Paulo também pretendia matar a irmã.